Fala galera, mano na área, começando aqui mais um vídeo do canal, Vida de Motocan E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem E hoje aí, primeiro de julho, graças a Deus que está sendo um dia abençoado Dei umas piadinhas agora, já me engano E é isso aí, você que está assistindo esse vídeo já vai deixando like, comentando Compartilhando, se inscreve no canal, tudo bem, valeu, valeu Vou colocar aqui a tração e o olho, que dá um simbola, por ideia Agora aqui está chovendo, viu galera E aí 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 Olha galera Garei, como tá Dá uma neblina só Aqui na pracinha dos mel E o clima já mudou Primeiro de julho Sábado à tarde, 5 horas E só dá pra ver as casas mais próximas Mais distante não Tá uma neblina só Garanhuns, sendo garanhuns né Suíça, Pernambucana Cidade serrana Tchau 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 Tchau